Oiê, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje eu mostrei pra vocês o que eu como em um dia, mais o meu treino do dia. Um dos tipos de vídeos que eu mais recebo pedido é pra eu mostrar a minha alimentação e meus treinos. Então eu juntei os dois, juntei o último ao agradável e mostrei tanto a minha alimentação, tanto o meu treino do dia pra vocês. Sobre a minha alimentação, já tem vídeo aqui explicando um pouco melhor sobre ela, como é que ela funciona, vou deixar o link aqui pra vocês. Mas basicamente, eu não tenho uma dieta fixa, eu tenho os meus critérios e a partir dali eu vou criando o que eu quero comer, como na hora que eu tô com vontade. E normalmente é de 3 em 3 horas, eu não gosto de esperar eu ficar com muita fome. Então eu gosto sempre de tentar comer de 3 em 3 horas, como até eu sentir que eu tô satisfeita. Como eu tenho o costume de acordar bem cedo, eu gosto de acordar tanto quando eu tenho aula, tanto quando eu não tenho, eu gosto de acordar 6 horas, 6 e meia, porque eu acho que meu dia flui muito melhor. Então eu sempre tento tomar um café da manhã mais reforçado, porque provavelmente eu vou almoçar lá pra meio dia. Mas aí eu tomo um café da manhã reforçado e aí eu consigo me sentir satiada esse tempo inteiro. E caso eu sinta fome, eu sempre como alguma coisa. Mas meu café da manhã nesse dia foi isso aqui. Uma coisa que eu sempre tomo, todo dia é café, só que gelado, porque eu não gosto de café quente. Eu tomo mais assim, hoje em dia eu gosto de tomar. No início eu só tomava porque me deixava acordada. Mas enfim, é isso, vamos fazer. Eu sempre gosto de comer alguma coisa junto. Normalmente o que eu mais gosto de comer com café é ovo mexido e queijo minas tostadinho assim na frigideira. E foi o que eu comi nesse dia. Bom, no almoço eu estava afim de comer omelete. Então eu fiz omelete, fiz omelete de frango, se eu não me engano. Frango com queijo, porque eu amo queijo. Eu acho que é a partir desses vídeos que eu vou começar a mostrar mais o que eu comi um dia. Vocês vão ver o quão viciada eu sou em queijo minas, tá? Em queijo minas, tem que ser. Eu sou viciada. Ah, e detalhe, eu estava olhando assim fixamente para um lugar que eu estava vendo o cérebro, tá? Na hora do lanche eu tenho o costume de comer bastante, né, de manhã. E aí eu almoço, eu não tenho o costume de almoçar muito. E aí chega na hora do lanche, eu gosto de comer alguma coisa mais fortinha, vamos dizer assim. Que me dê bastante ansiedade. E é isso, nesse dia eu resolvi que eu ia tomar esse iogurte de whey que eu adoro. Às vezes eu tomo ele de manhã também, ele é muito bom. E dois pães integrais com pasta de amendoim e mel. Isso daí é uma das minhas comidas favoritas, eu gosto de comer de manhã também isso. Nossa, gente, é muito bom, pelo amor de Deus. E aí, depois do meu lanche, né, depois de umas horas, fui para a academia. E esse aqui foi o meu treino do dia. Gente, agora chegou um dos meus momentos favoritos do dia que é treinar. Assim, nunca pensei que eu ia gostar tanto de treinar que nem eu gosto hoje em dia. Porque, tipo, sei lá, só tô com raiva, só tô animada, sei lá. Desconto tudo quando eu tô malhando, então, enfim. Hoje eu vou fazer braço e abdômen. Eu gosto de fazer nessa sequência. Eu faço abdômen, aí depois eu faço treino, sei lá. Hoje, por exemplo, é braço. Só que eu faço, sei lá, braço ou então bunda, perna, o que for. E aí, nos últimos 20 minutos do treino, eu fico na esteira correla. O treino que eu tô fazendo, acho que eu vou fazer mais de um mês, é o treino da Club Team. Só que eu não faço sempre ele. Eu intercalo ele com outros de abdômen, tá? Mas ele é muito bom, porque são, assim, 10 minutos e é realmente eficaz, diríamos assim. Acho que vale muito a pena, aí, quem quer treinar abdômen e fazer o treino da Club Team. Acho maravilhoso. Só o de ABS, não o plano inteiro que eu tô falando. Então é esse que eu vou fazer hoje. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos dois treinos que eu vou fazer. Tanto de braço, quanto de abdômen. E é isso. Detalhe, essa academia é no meu prédio, tá, gente? Assim, tudo que eu posso fazer dentro de casa, eu faço. Evite sair o máximo. Isso daí não é por causa do corona, não, né? Desde sair primeiro. Mas é isso, tá? Tchau, tchau. Tem, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, aí eu voltei da academia E eu fiquei em contato de comer pão de queijo antes de jantar Então eu botei pão de queijo pra fazer Eu não botei muito, né? Porque depois eu ia ter que jantar MÚSICA Então eu fiz, comi os pães de queijo Depois de mais ou menos meia hora assim Eu voltei assim de fome E aí eu fui jantar Que foi arroz Estravanofe E batata pão Amo É... E é isso, gente MÚSICA MÚSICA Bom Bom, foi isso que eu comi nesse dia É... E foi esse o meu treino Eu vou deixar o link desses dois treinos Que eu fiz aqui embaixo pra vocês É... Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de se inscrever aqui embaixo De curtir o vídeo Pra eu saber se vocês realmente gostaram Poder trazer mais conteúdos como esse Se vocês acharam do vídeo também Que eu quero muito saber Pra saber se eu continuo fazendo ou não Porque vocês me pediram demais Me sigam também lá no Insta e no TikTok Eu mostro as minhas receitas que eu tô testando Mostro o meu dia a dia O que eu tô comendo O que eu tô treinando O que eu tô fazendo da vida Então me sigam lá também E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijos